Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui, muito animada, muito assim, muito ansiosa também Porque ontem à noite eu tava vendo uns vídeos no YouTube E eu vi um vídeo do Lucas Rangel Que ele passou o dia inteirinho irritando a irmã dele Sério, fiquei com um pouco de pena Mas eu tive uma ideia brilhante Pensei, por que eu não faço isso com o Luiz? Passo o dia inteirinho irritando ele O Luiz assim, ele é calmo Mas quando ele fica irritado, ele fica irritado mesmo Então, eu ontem fiquei bolando várias coisas, várias ideias E hoje ele tá vindo aqui pra gravar Achando que vai gravar assim, normalmente, sem ninguém irritar ele Mas não, queridinha Porque eu tô aqui com uma ideia muito mirabolante pra irritar ele Sério, eu tô pensando em várias coisas Ele gosta muito das blusas dele Não pode fazer nada, não pode cair um molho Não pode espirrar perto da blusa dele Que ele fica, ah, minha blusa, minha blusa Eu vou, com certeza, mexer com a blusa dele Ele vai ficar muito bravo, porque Sério, ele ama as blusas dele Ele ama mesmo, quem conhece ele sabe disso E daqui a pouco ele tá chegando E aí eu vou mostrar pra vocês Vou filmar tudo pra vocês de ver esse dia irritando o Luiz Então se você já gostou dessa ideia Capricha no like, deixa muito, muito, muito like E comenta aqui mais ideias pra eu fazer com o Luiz Pra eu irritar mais ele E se inscreve no canal Porque se você ainda não é inscrito Você ainda não é um Kids Fã de carteirinha Automaticamente você não faz parte da nossa galera Então se inscreve Vem fazer parte da nossa galera Vem ser um Kids Fã de carteirinha Agora eu vou esperar ele chegar E eu já volto com vocês, porque Quando ele chegar Já vou, já vou aprontar com ele Vocês vão ver Uma hora depois Gente, olha só Eu vou pegar aqui, ó Essa água aqui, ó Tá vendo aqui? É água do ar-condicionado Pra tacar nele Eu não sei se eu vou aguentar tacar isso tudo Mas eu vou Eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tacar lá nele Eu acho que ele vai ficar bem irritado, né Porque chegar aqui e ser recebido com um balde d'água Não vai gostar nem um pouco Olha só, ele tá pesado Não sei como eu vou conseguir fazer isso Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir Olha só, eu tô aqui com o balde Daqui a pouco ele tá chegando E eu não vou esperar ele tomar a campainha Eu vou ficar aqui Só olhando pra ver se ele não chega logo Pera aí Duas horas depois Ai amor, bom dia O que é que tu fez isso amor? Eu queria me divertir um pouco Tu não tá gravando isso? Não É que amor, eu vou gravar com essa blusa Eu vou gravar com essa blusa Eu só espero secar, tá bastante sol Mas você já começou a gravar Tem que ficar agora molhado Agora tá condicionado, é um pouco sujo, tá? Mas por que tu fez isso? Tu tacou por quê? E tá quente, eu queria te refrescar Vamos lá gravar Vem amor O que que é? Pra onde você vai? Eu tenho que ficar no sol né agora? Ué, você vai ficar agora no sol? Não, a gente tem que gravar Pô, meu celular tava no bolso Seu celular tava no bolso? Mas ele é prova d'água Não tem problema não Minha carteira não é prova d'água Dinheiro seca Cartão de plástico Mas molhou aqui, molhou todo Molhou todo Fica um pouquinho no sol Eu vou... Quer que eu faça uma toalha? Não, vou mandar pegar Vai pegar a toalha? Mas a toalha tá no meu quarto Eu não quero que você entre Vai molhar meu quarto Não, vou entrar no estúdio Vou pegar no estúdio Ah, tá no estúdio? Tá no estúdio Tá Que vídeo é esse que você tá gravando? Não, é só pra me divertir mesmo com você Vai se divertindo com seu namorado molhando ele Ótimo Ó o que eu disse, ó o que cedo, ó Tá filmando? Vou fazer Vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa Meu Deus, eu não tenho um prato Então ó Eu tenho um chantilly Acho que eu tenho um resto aqui Ai Nossa, acho que não tem mais Não vai sair Acho que não vai sair, gente Pera aí Deixa eu botar vocês aqui Não tá saindo Tá ruim Mas eu tenho outro, pera aí Eu tenho outro Ai Vamos lá Vamos lá atacar isso aqui nele Eu vou ficar Tipo, eu não vou chegar assim com a mão que estão na cara, né Eu vou só chegar filmando Pra atacar nele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele vai ficar muito irritado Caraca, amor Caraca, amor Caraca, eu não tô entendendo o que cê tá fazendo Eu já fiz aniversário, amor Por que cê tá fazendo isso? Sério Porque eu te amo A gente tem que gravar, amor Tem que gravar três vídeos hoje Vamos gravar, vamos gravar Vamos gravar Pera aí, pera aí, pera aí Ele ficou muito irritado Ele tá muito irritado Olha só, olha só o que eu vou fazer agora Vamos pegar mais aqui Pera aí Ele tá aqui Olha só o que cê tá aqui Caraca, amor Olha, caiu na minha blusa Caraca, amor, tá muito fedido isso Eu vou ter que tomar banho Acabei de chegar, amor A pera tá espirrando bem feito Deve ter te dado energia Toma, coloca a chave do meu carro ali Não, não vai pegar com a mão de chantilly Não, me dá aqui Não, me dá aqui Me dá aqui a chave Me dá aqui Não, me dá aqui a chave Não, não, não Vai sujar, sério Vai dar a formiga Vai dar a formiga Não quero Não, deixa eu guardar a chave do teu carro Por que tu não quer? Chantilly, sai da minha blusa Não sai da minha blusa? Vai ficar um pouco gordurado, mas sai Ótimo Ótimo Gente, ele não tá entendendo nada Ele já tá começando a ficar irritado Vocês viram quando eu fui pegar a chave do carro dele O que que ele falou? Ele já ficou com muita raiva Sério Eu vou fazer uma coisa que Tipo assim, ele vai ficar muito irritado mesmo Eu vou botar a chave do carro dele No chantilly que caiu no chão Quando ele olhar, sério Ele vai ficar muito bravo Eu acho que pior que a blusa é a chave do carro Porque essas chaves de carro Elas são importantes e tal, né? Olha só, olha só A chave do carro Vou até fazer assim Olha só, olha só Ele vai ficar muito bravo Meu Deus Vamos deixar ele ver Ele tá lá embaixo lavando a blusa E eu vou pegar mais uma coisa pra irritar ele Que eu vou pintar o cabelo dele Ele sempre pinta o meu Então eu vou pintar o dele Aqui tem várias tintas E como eu não vou ter força pra espirrar uma, né? Eu vou... Eu vou pegar E vou fazer com essa tinta aqui, ó Que você passa na mão e passa na pessoa No caso, no cabelo da pessoa É isso que eu vou fazer Vou segurando aqui a câmera de um jeito estranho Aqui Vamos olhar, vamos olhar Vamos dar uma espiada Espiada Espiando, espiando O que ele tá fazendo? Espiando Tá lá, distraída A gente chega naquela assim Ai, amor, desculpa Errei E tal A gente faz aquela... A linha... A linha do arrependimento E tal Às vezes você chega assim Desculpa, meu amor Eu errei Bem assim, bem assim O que tu vai fazer? Não, amor Eu quero te pedir desculpa Eu errei Eu errei Desculpa Desculpa Eu errei Eu... Eu queria me desculpar Tá estendendo Tá estendendo Tá estendendo a roupa, amor Mãe, deixa eu, tá? Ficou Tu passou isso na minha cabeça mesmo, amor Ai, tem que limpar minha mão Caraca, amor Tá desculpa Tá suja a minha mão Tem que limpar Não, não, amor Para de fumar Para, para Para, para, para Amor, eu fiz uma surpresa pra você aqui em cima Amor Amor, vem ver a surpresa Não, a surpresa você vai gostar muito Sabe como é que eu tenho essa blusa aqui? Quanto que custa? Você vai me dar outra blusa Igualzinha essa Tu vai nada Você vai me dar sim Não vou nada Se isso daqui não sair Tu vai me dar outra A gente ia acabar de ela fazer a blusa Não, amor Vem ver a surpresa aqui de cima É a mais importante Vem ver aqui de cima a surpresa É a mais importante Acho que não vai sair Manchou É tinta, olha só Não vai sair mesmo Não vai sair Já era a blusa Mas vai ficar um estiloso Ninguém tem uma blusa dessa Você não gosta de ser estiloso De ser diferente Eu gosto de usar a blusa que ninguém tem Então Vai ter uma blusa única Personalizada pelo seu namorado Porpresa pra você, Lens Porpresa, mas tem que gravar Não tô entendendo Você tá gravando isso direto Você já passou tinta no meu cabelo Você já estragou uma blusa minha Você chegou e me deu um banho Cacetado, meu Moça, aqui dentro tem um negócio que você não pode quebrar Por que, amor? Se você quebrar isso daqui É caro É caro pra caraca Você melou a chave toda Como é que eu vou lavar isso agora? Não lava Não tá cago, amor Porque eu não vou pagar isso Eu não tenho dinheiro Você vai pra... Aceitada Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Olha o cabelo feio Mas será que estragou? Eu não sei se estragou Sei que tá tudo melado Vai dar... Onde é que tem álcool? Tem álcool na sua casa? Pra que álcool? Álcool pra tirar? Não posso molhar? Pra pegar fogo Não gostou? Ah, adorei Adorei Tô super feliz Que minha chave tá cheio de machimelo Tá, desculpa Desculpa A gente se lia Gente... Amor, para, amor Amor, amor, amor Sério, para, para Você tá continuando gravando Fazendo isso Não que eu gostando Sério Eu vou citar com a chave Eu sabia que a chave ia se irritar muito Ele ficou muito bravo Muito bravo Com esse negócio da chave Eu nem sabia Que ele ia ficar tão bravo assim Com o negócio da chave Mas não para por aí Não para por aí Tem mais, tem mais Pera aí Vocês vão ver Levando a esportiva Vou ir lavando a cabeça Eu tive outra ideia Agora, tive agora Já que ele tá lavando a cabeça Eu vou tacar muito shampoo Muito shampoo Muito shampoo Muito shampoo Muito shampoo E não vai sair dali Amor, eu trouxe shampoo Não quero shampoo não, amor Saca sim Porque não vai sair sem shampoo Não quero shampoo não, amor Precisa Mas precisa shampoo Esfrega Tá bom já Já tá bom Não precisa mais sacar não Tá bom, amor Tá bom, amor Não tá bom não Vai Precisa mais Pega lá na toalha, por favor Pega lá na toalha Pega lá na toalha, amor Pega lá na toalha, por favor Eu vou te tacar a água? Não, 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 não Ai, ai, eu vou cair Você quer a toalha? Pega lá na toalha Pega lá na toalha Caraca, amor Eu vou te tacar a água? Não, 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 não Ai, ai, eu vou cair Você quer a toalha? Pega lá na toalha Pega lá na toalha Ele impedi a toalha Mas em vez de tacar a toalha Eu vou tacar a água gelada Vamos ver qual vai ser a reação dele Ai, 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 amor Pega lá na toalha Para, para Caraca, amor Não, não, não entra ai, não, não Você tá tudo molhado Volta, Felipe, volta Felipe, não, vai molhar tudo Vai molhar tudo Poxa, me molha se eu tiver aquela água gelada em mim Eu posso ter um... 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 Eu vou fazer tudo que você tá fazendo Não, você não vai fazer nada Eu vou fazer igualzinho Não, você não vai fazer nada Vou pegar um dia, eu vou te levar pra minha casa Vou fazer exatamente tudo que tu já fez Tacou a minha chave dentro do chantilly Não Você me deu um monte de água gelada Essa água que tu... Foi a água da geladeira, tava bem geladinha Porque tá quente, né? Gente, olha só Eu vou usar isso aqui agora Isso aqui tem um cheiro muito forte Eu acho que ele vai... ele vai se cortar Ele vai se cortar muito Tô conseguindo abrir Troca Ele não me dá um tempo Porque ele fica muito perto de mim Tirei, tirei, tirei Vou botar só um pouquinho, só um pouquinho Pronto, pronto Pronto, pronto Luiz Oi Fazendo o que? Tá ajustando a câmera Tá ajustando a câmera? Não, o que você tá gravando ainda? O que é isso aqui nessa mão? Tem nada na minha mão Quem sentiu? Tá como assim? Não tem nada Isso aqui Não tem nada Eu tô mostrando, não tem nada Mão vazia, abri a mão Tem sim alguma coisa? Tem nada Caralho, eu prendi meu dedo na câmera Olha Machucou agora? Não, o que que é isso? Machucou? Vou tacar outra coisa, o que que é? Não vou tacar, não vou tacar Não vou tacar Não vou tacar Fecha os olhos, confia Ó, vai molhar a câmera, é água? Não, não Confia Caramba, a gente tem que avacelar lá embaixo Tá bom Vamos descer, vamos descer Vai, vai Tá bom Tá bom Tá bom Ai, olha onde eu pisei Ah, bem feito Bem Feito Ha Tá Pronto Ó, seu short Vai avançar o seu short branquinho Se você vai me tacar a listerine, eu vou ter que clavar a minha cabeça de novo Ó, vou cair daqui Para, para, para Para, deixa eu pegar a câmera Vai lá então, vai lá pegar a câmera Vai então, para, me dá Caraca, cadê o meu olho? Caiu nada Caiu assim, né? Caiu assim É frescura, gente Vamos correr atrás dele Peraí, galera Eu tive uma super ideia Eu tive uma super ideia Essa farinha aqui já venceu, já tem bom tempão Ela já tá vencida Peraí Ele tá ali lavando Meu Deus, eu preciso abrir Fala, sério Tardando muito Tardando muito, mano Sério, para, para, para Para, para, para O que você tá fazendo? Ai, tá dando muito Tardando muito Tardando muito Tardando muito Pô, para, por favor Você tá tacando farinha Para, para, mano Tardando muito Gente, caiu um pouco de ticerine no olho dele Então ele foi correndo, correndo lavar Porque deve ter ardido bastante Mas Eu vou lá fazer uma boa ação Vou dar essa blusa aqui para ele Porque ele molhou a outra Eu vou falar assim Amor, toma aqui essa blusa Mas não parou por aí Ainda vou fazer mais uma coisinha Aqui, amor Melhorou? Toma essa blusa aqui para você Melhorou? Melhorou? Para Olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Agora é só esperar ele chegar Para calçar o chinelo Vamos ver a reação dele Amor, eu parei, tá? Não vou mais fazer nada não Já que ardeu Eu não vou mais Tá? Amor, fala comigo Você tá filmando ainda Você falou que parou Mas tá filmando Pera aí Mas eu tô sentada quietinha Eu não tô fazendo nada E por que você tá filmando? Porque eu precisava ver como você ia voltar Para o pessoal Ver que você tá bem Bota o chinelo Porque tá tudo molhado Vai escorregar E tá com farinha Tá molhado Vamos descer, olha Vamos descer Vamos descer para gravar lá embaixo Cara, você tá zoando muito, sério Você tá zoando muito Você tá zoando muito Não tá queimando Não! Vai cair na câmera Acabou? Acabou Acabou mesmo? Agora acabou de verdade Não, vamos Vamos gravar por favor Você cortou E da sua mochila também Quê? Corta aí da sua mochila Brincadeira Caraca, não é essa mochila Se você corta Me dá Não, me dá Não, meu chinelo Não, meu chinelo não Felipe não Felipe não Felipe Ó, a sua mochila Bota cá Eu vou pegar tesoura Ó, vou cortar da sua mochila Não, não, não Então solta Gente, o Luiz ficou muito bravo Geralmente ele não fica tão bravo assim Ele ficou muito irritado Porque eu mexi com a blusa dele Com o chinelo dele Tá, aquele esterilha dele Mas assim Eu achei muito legal Porque ele faz muita coisa comigo Ele me irrita pra caramba E ele tá até agora com farinha na orelha Não sai a farinha da orelha dele Galera, olha só Eu já fiz bastante coisa com o Luiz, né? Mas tem mais uma coisinha que eu quero fazer com ele A gente vai ter que gravar uma cena lá na piscina Então eu vou tentar deixar essa câmera escondida E vou tentar empurrar ele Eu não sei se vai dar certo Eu não sei como é a cena Então eu não sei se eu vou estar perto dele Mas se eu conseguir Eu vou empurrar ele na piscina Pra fechar com chave de ouro mesmo Pra ele ficar muito, muito, muito irritado Muito irritado Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou desligar aqui a câmera E só vou botar pra vocês lá escondida no pé da piscina Já volto Tem que chegar, amor Não é porque tá batendo muito com você a bola Tá, então eu vou parar O que que foi, amor? O que que foi? Tô bem, vai de novo Amor, amor, aconteceu uma coisa muito sinistra Por quê? Era muito sinistra Era isso? Não, tem que sair correndo pra lá, né? É, pra outro lado? Não Na direção é um pouco feio Ah Vai Vai Amor, amor, amor Amor, aconteceu uma coisa muito sinistra Tá muito sinistra Não dava na cena isso não, amor Tu me tá correndo assim Não era pra tacar na piscina Caraca, amor E assim eu termino o dia te irritando, Luiz O que que você achou desse dia? Ah, eu achei que essa trollagem aqui foi menos pior Mas também a gente não vai fazer a cena, né? Que a gente vai fazer Da bola de basquete Ah, é verdade Deu ruim a cena Mas você gostou? Eu tava gravando um dia irritando meu namorado Eu percebi, né? Eu percebi, sacou coisa no meu olho Estragou duas blusas minhas Mas você gostou? Não Não gostei Mas eu sei que o pessoal vai deixar like Sabe pra quê? Pra quê? Pra eu me vingar Não vai se vingar Tu pediu meta de likes? Meta? Não deixei meta Qual que é a meta? Oitenta, Phil Só uma meta tem de cinco mil likes pro pessoal bater Não, não, não Já pra eu me vingar Não, galera Uma meta de oitenta mil likes Deixa bastante like Batendo a meta eu volto aqui E eu faço outra vez com o Luiz Negativo, amor Sim, galera Então capricha no like Se vocês querem ver mais um dia irritando o Luiz E se inscreve no canal Vem fazer parte dessa galera Vem ser um Kids fã de carteirinha Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, Luiz Tchau, gente Eu vou me vingar da Rafa Pode ter certeza Pode ter certeza Não precisa nem bater a meta Que eu vou me vingar dela Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.